Olá a todos. Pessoal, a bandeira de hoje é a de um país africano chamado Naníbia. E esta aqui é a bandeira. E vamos lá para ela. Bom pessoal, vamos lá. É uma bandeira um pouco longa. Ela tem 19 movimentos. Mas aí você vai fazendo devagar, vai botando o vídeo, se não for pegando, vai anotando. Então primeiro você vai deixar o vermelho aqui para a sua frente. O vermelho e o azul em cima. Eu vou dizendo o nome dos movimentos, mas para quem não sabe, vai vendo aí os movimentos. Então aqui, primeiro é R, L, B, R, B', R', L, L, B', R', U, R, L', B', R', L', D, R', B2, E, L', E, L', L',Decendo. Então, está aqui a bandeira da Naníbia, país africano. Aí, para desfazer, é só fazer os movimentos ao contrário. Então, se o último movimento foi L, o descendo aqui na esquerda, o primeiro agora vai ser L linha. A esquerda subindo. Então, vamos lá. Sobe aqui na esquerda, dá dois giros atrás. Na direita, sobe. Embaixo para cá. Esquerda desce. Direita desce. Atrás também desce. Desce na esquerda. Desce na direita. Em cima, atrás, para cá. Sobe na direita. Sobe atrás. Sobe também aqui na esquerda. Sobe também aqui na esquerda. Na direita, sobe. Atrás também sobe. Direita desce. Atrás desce. Esquerda. Sobe. E a direita aqui desce. Está outra vez aqui o pulo. Montado. Pessoal, por hoje é só. Se esquecer de curtir o vídeo. Se inscrever se ainda não é inscrito. E até o próximo padrão. Padrão. Tchau. Tchau. Tchau.